Sra. Valdiana Gomes, mais uma vídeo-aula pra vocês. A gente volta nessa aula de gramática. Espero que vocês estejam bem, dando continuidade à proposta da nossa agenda. E antes de irmos para a nossa agenda, vamos para a nossa colhida. Esta semana eu escolhi pra vocês uma poesia bem bonitinha que diz assim. Entendimento de poeta. Poesias são bálsamos das vidas que alimentam os sonhos seus. Curam severas feridas e nos aproximam de Deus. Poesia são consolos e curas. São sementes de esperanças. São as inconsciências mais puras. Das almas de todas as criaturas. Os sonhadores poetas eu ainda ousaria. Dizer que são os profetas que espalham o amor e a alegria. Manados por Deus em linhas diretas para afastar a tristeza e nostalgias. E uma constante fé por vidas ainda vividas. José Antônio Ferreira da Silva. Poesias. Então é assim que nós começamos a nossa vídeo-aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês estejam bem. Certo? E agora nós vamos para a indicação da nossa agenda. Acompanhe aí comigo. Você tem a correção do módulo 4, página 29 a 35. E a resolução gramática. Certo? Então vamos agora. Pegar o seu módulo 4, módulo 5. Ele começa aí na página 29. E diz assim. É importante que você entenda essa separação da gramática. Essa dificuldade. Em vermelho. Tudo aquilo que é destinado à língua gramática. Então vamos lá. Verbo. Nesta sessão, você vai estudar, sexto ano, uma classe gramatical muito significativa da nossa língua. O ferro. Bom? Lê a história em quadrinhos do personagem Marco. Nós temos aí o primeiro quadrinho. O segundo. Você lê também as imagens. O comportamento dos personagens. Olha aí. Engraçado. Foi um dia tão gostoso, mas parece que faltou alguma coisa. Ah, era isso. Oh, meu bem. Né? Olha aí. Ah, você costuma ler texto desse gênero? Compartilhe com seus colegas. Então, né? Vocês aí. É uma questão de gosto mesmo. Quem gosta de escalar em quadrinhos, eu gosto. Meu filho gosta muito. Então, se vocês gostam com os personagens. Meu filho gosta muito. Eu tô mandando muito. Aí vocês compartilhem aí essa opinião de vocês. Descreva, sextona, as ações que o personagem Marco praticou durante o dia. Olha aí. Vamos ver aí pelas cenas. Ele acordou pra escola. Né? Segundo o personagem, o que faltou pra pedir eu fosse completo. Justifique, né? Aí, professor, eu tenho dificuldade nisso. Alunos me diz. Mas é a partir da sua percepção das imagens, né? Que você vai chegar a essa análise. Tá certo? Você vai chegar a essa análise. Olha aí. De novo, né? Ele acordou pra ir à escola. Brincou. De xilin no balanço. Tomou sorvete. Conversou. Com galapinha. E ao final do dia caiu. Após ser abraçado por parte. Tá bom? Desculpa, gente. Esse movimento é porque o ventilador ele desligou sozinho. Aí, como eu já tava com mais de três minutos de aula. Eu dei sequência com a sua compreensão. Tá bom? Olha aí. Segundo o personagem, o que faltou pra que o dia fosse completo? Justifique, né? Ser derrubado pela parte. Por isso, fazia parte da rotina dele. Certo? Ó. Você percebe, né? Que lá no primeiro quadrinho, a Pathy tá lá esperando por ele. Um escorregador, né? Com certeza, ele cai sobre ela. É como se fosse algo característico dos personagens. Tá bom? De que forma é criado o humor nessa história em quadrinho? O humor, o sexto ano, ele ocorre principalmente nas últimas cenas. Em que o personagem percebe que falta acontecer alguma coisa no seu dia. Em seguida, Pathy aparece para abraçá-lo, derrubando e esclarecendo que ele havia sentido falta dela. Durante o dia, Marco praticou diversas ações. Como acordar, brincar, balançar-se e cair. Vejam bem. São ações, né? Essas ações, sexto ano, que indicam, né? Elas simbolizam o movimento. Certo? Olha aí. As palavras que indicam ação, mudança de estado, fenômenos da natureza, situando os fatos no tempo, elas são chamadas de verbo. Verbo, veja alguns exemplos abaixo. Verbo expressando ação, Marco brincou muito durante o dia. Verbo expressando fenômenos da natureza, chove muito em Manaus. Verbo expressando estado, Valéria estava doente, ficou feliz com as visitas que recebeu. Nós temos a locução verbal. Na língua portuguesa, há expressões formadas por mais de um verbo que recebe o nome de locuções verbais. Nessas expressões, sexto ano, a ideia principal é apresentada pelo verbo principal. A ideia principal é apresentada pelo verbo principal, que vem antecedido por um verbo auxiliar, o qual não tem sentido próprio. Os verbos auxiliares mais comuns são ser, estar, ficar, ir, haver e ter. Veja bem, ser, estar, ficar, ir, haver e ter. Aí veja abaixo, verbo principal. Marco está fazendo pipoca, está, verbo auxiliar. A mãe ficou admirada com o presente, verbo auxiliar. Aí nós vamos para a conjugação verbal. As terminações verbais auxiliam a identificar a qual conjugação determinado verbo pertence. Releia um trecho do texto. Nova espécie de petossauro é descoberta no Brasil. Ao contrário do que aparentam, os petossauros não são dinossauros. Considerados répteas, voadores, eles se diferem dos dinossauros em um conjunto de características anatômicas, identificado pelos cientistas ao longo dos anos, como fato de os petossauros terem desenvolvido o quarto dedo, enquanto os dinossauros tinham três. Como as formas verbais em destaque são registradas no dicionário? Olha aí. Aparentar, infinitivo, diferir e ter. Então, analise aí. Aparentar, diferir e ter. Na língua portuguesa, os verbos pertencem a três conjugações. Primeira conjugação, verbos terminados em AR. Segunda conjugação, em ER. E terceira conjugação, em IR. Perguntar, comprar, amar. Primeira conjugação. Dizer, querer, sofrer. Segunda conjugação. Preferir, sorrir, insistir. Terceira conjugação. Os verbos terminados em OR, como o verbo POR, e os que dele derivam, COMPOR, DISPOR, SUPOR, PROPOR, entre outros, pertencem à segunda conjugação, pois a forma antiga de POR era OER, e com o passar do tempo perdeu a vogal E. Agora, reveja os verbos que você escreveu no item B da atividade 1 da página 29. Para registrar as ações do personagem Marco, escreva a conjugação de cada um deles. Olha aí. Quais foram os verbos, né? Acordar, brincar, tomar, conversar. Eles são da primeira conjugação, né? Aí, I e KI da terceira, certo? Agora, terceira questão. Observe as manchetes abaixo. Descoberta permite entender melhor a formação das galáxias. Disponível em www.brasilianchimes.com, acesso em 20 de julho de 2018. Quartos, são observados, interagindo através de minúsculos sabres de luz. Disponível em HTP, APSENSE, com acesso em 20 de julho de 2018. Asteróide é flagrada atravessando o sistema solar. Disponível em wnoticiasminuto.com.br, acesso em 20 de julho de 2018. O verbo entender, entender, pertence a que conjugação? Muito fácil, se fossem a R, primeira conjugação, R, segunda conjugação e R, terceira conjugação. Então, a R pertence à segunda conjugação, né? Você marca aí a segunda. A que conjugação pertence à forma verbal interagindo? Interagindo, interagir, terceira. A que conjugação pertence à forma verbal atravessando? Primeira, né? Então, item A nós temos segunda, item B nós temos terceira, e item C nós temos primeiro. Aí nós vamos aí. Flexão verbal. A flexão verbal ocorre quando o verbo flexiona-se em relação ao sujeito em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Vejam bem, a flexão verbal ocorre quando o verbo flexiona-se, altera-se, como vocês preferirem, em relação ao sujeito em número, que significa singular ou plural, e pessoa, que as pessoas do discurso podem ser a primeira, a segunda ou terceira pessoa do discurso, certo? Aí a flexão de número e pessoa. Olha aí, primeira. Releia mais um trecho do texto. Nova espécie de petossauro é descoberta no Brasil. Vejamos. Uma equipe de pesquisadores brasileiros descobriu uma nova espécie de petossauro, que viveu apenas no Brasil. Os fósseis dos animais foram descobertos em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, em um local considerado a maior aglomeração de petossauros já encontrada no mundo. A. A quem se refere a forma verbal em destaque? Descobriu. Quem foi que descobriu? Você olha o termo que veio, a referência de antes. A equipe de pesquisadores brasileiros. Classifique essa forma verbal em relação à pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira. Essa forma verbal está flexionada na terceira pessoa. Essa forma verbal está flexionada no singular ou no plural? Está flexionada no singular. Agora, flexão de modo. Leia novamente um trecho do experimento. Planta chorona. Pegue o copo descartável e com a tesoura faça pequenos cortes no fundo. Coloque a terra e plante 3 ou 4 grãos de milho. Mole os grãos todos os dias, colocando água, até que escorra pelos cortes no fundo do copo. Deixe o copo em um lugar claro, mas não exposto diretamente ao sol. Em cerca de 5 dias, as folhas vão surgir. Quando isso acontecer, coloque o copo descartável sobre um prato com água e tampe a planta com o copo logo transparente. A. Quais verbos foram empregados nesse trecho para indicar um pedido, uma ordem? Então, pegue, é importante que você coloque todos os verbos expostos. Pegue, faça, coloque, plante, mole, deixe, coloque e tampe. Tá bom? O autor utiliza uma locução verbal para expressar uma certeza nesse trecho. Qual é essa locução? Vão surgir. Então, essa é a locução colocada. Aí, sexto ano, né? Diante do que está sendo exposto para vocês, que você deve ter lido para poder resolver a atividade, em uma situação de comunicação, são empregados formas verbais, sexto ano, diferentes para indicar, por exemplo, pedido, certeza ou hipótese em relação ao que está sendo expresso. Essas diferentes formas verbais recebem o nome de modos verbais. Vejam agora os três modos, né? Na prova eu pedi para que você classifique os três modos. É como é que eu gostaria que vocês fizessem classificação. Imperativo, indica que o fato é enunciado com uma ordem, um conselho, um pedido ou uma orientação. Faça a tarefa. Subjuntivo, indica dúvida, desejo, possibilidade ou hipótese. Talvez eu compareça a sua festa. E o indicativo, que expressa a certeza do falante em relação ao enunciado. Não gosto de comida apimentada. Então, veja aí, os modos, nós podemos dizer que os modos verbais são o imperativo, o subjuntivo e o indicativo. O imperativo, uma ordem, um conselho, um pedido, orientação. O subjuntivo, um desejo, uma possibilidade, uma hipótese. E o indicativo, uma certeza. Bom? Leia a manchete a seguir. Via láxia, já engoliu 15 galáxias e está devorando mais uma. A forma verbal engoliu, está no tempo presente, pretérito ou futuro? Pretérito. A forma verbal está, apresenta-se no presente, pretérito ou futuro? Presente. Assinale a alternativa que corresponde ao emprego de forma verbal devorando do futuro. Devorará. As ações expressas pelo verbo podem se referir a um dos três principais tempos verbais. Pretérito, presente ou futuro? Veja a seguir. Pretérito. Indica uma ação ocorrida antes do momento em que se fala, em que se escreve. Presente. Indica uma ação que ocorre no momento em que se fala, em que se escreve, ação acontecendo. Futuro. Indica uma ação que ocorrerá após o momento em que se fala, se escreve, né? Algo ainda há acontecido. Bom? Aí veja aí. Observe a capa do livro ao lado. Não cale, fale. Capa do livro, não cale, fale. De Jennifer Mooks, sim. Publicada pela editora Melhoramentos, 2017. Sobre o que você imagina que esse livro trata, né? A gente acha que é baseado no título da capa. A gente pode dizer que se trata de uma história de um garoto que tem medo de falar em público e precisa encarar esse medo. Algo assim, né? Quais formas verbais compõem o título desse livro? Cale, fale. Tiveram dúvidas, gente? Porque tá bem simples esse item, né? Como essas formas verbais são apresentadas no dicionário? Calar e falar. Não são essas formas verbais que pertencem? Ela tem a primeira conjugação. Escreva uma frase empregando uma dessas formas verbais flexionadas na primeira pessoa do plural. Olha aí. Em que modo verbal essas formas foram empregadas nessa capa? Imperativo. Algumas formas verbais, sexto anos, da primeira pessoa do plural são iguais no pretérito e no presente. Certo? Indique nas frases a seguir em que tempo estão os verbos destacados. Todos os dias nós lemos o capítulo do livro A História Sem Fim. Presente. Na semana passada nós lemos na escola um livro de contos folclóricos brasileiros. Pretérito. Nas últimas férias eu e meus irmãos emprestamos vários livros para nossos primos lerem. Pretérito. Eu e minhas amigas sempre emprestamos livros da biblioteca para ler. Presente. Certo? Então, aqui é a página 34. Nós vamos agora para a página 35. O que eu estudei? Neste capítulo você lê um texto de divulgação científica. Um experimento estudou o uso do dicionário e os verbos. Reveja esses conceitos. Então, pessoal, o que eu estudei é esse momento em que você recaptuou, tá certo? Em que você apreende o que foi feito e foi explicado como uma espécie de revisão. Então, você tem que tentar ver se você consegue resolver sozinho e qual é o seu grau de dificuldade. Ah, professora, eu não consigo. Tem gente que me dá uma devolutiva lá no privado. Só um eu tive dúvida. Professora, eu consegui fazer tudo. Graças a Deus que eu tenho tido uma devolutiva muito boa. Acho que vocês estão conseguindo fazer. Então, se você tem dúvida, retorna lá nos conceitos que tem no nosso módulo e você consegue preencher. Olha aí. O texto de divulgação científica tem como objetivo divulgar pesquisas relacionadas às áreas do conhecimento. O registro empregado é o formal e, para dar maior veracidade às informações, geralmente são apresentadas falas de especialistas. O experimento é um texto instrucional, cujo objetivo é orientar a realização de um experimento científico a fim de verificar uma hipótese, geralmente apresenta título, parágrafo, introdutório, lista de materiais necessários, modo como deverá ser desenvolvido, experimento e o resultado final. A linguagem utilizada geralmente é objetiva, com o predomínio de verbos no módulo imperativo. O dicionário apresenta palavras e seus significados. Essas palavras aparecem em ordem alfabética e não são flexionadas, portanto, os verbos são grafados no infinitivo. E os substantivos e adjetivos no masculino singular. Veja bem, masculino singular. Além das definições, os dicionários podem, tá certo? Veja bem, os dicionários podem apresentar sinônimos, antônimos, ortografia, pronúncia, classe gramatical e etimologia. As palavras, sexto ano, indicam ação, estado, mudança de estado ou fenômenos da natureza, situando os fatos no tempo, são chamadas de verbo. As expressões formadas por mais de um verbo recebem o nome de locuções verbais. Os verbos pertencem a três conjugações. Primeira conjugação, verbo terminado em AR, não esqueçam disso. Segunda conjugação, verbos terminados em R, não esqueçam. Terceira conjugação, verbos terminados em IR. Os verbos apresentam flexão de número e pessoa. Modo e tempo. Então, é muito importante que vocês compreendam isso. E assim, a gente encerra a nossa videoaula de hoje. Deixando aí pra vocês como indicação a resolução da gramática, página 206 a 214. Leia, reflita, tente resolver e a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Um abraço carinhoso em cada um de vocês. Fique em casa.